É justamente quando a gente sente que o bicho está pegando, que algumas coisas não estão saindo do jeito que a gente esperava, que a dificuldade apareceu, que as adversidades surgiram no nosso caminho, é justamente nesse momento que a gente tem que ser mais forte ainda, ter mais perseverança, até porque às vezes quando essas coisas acontecem, pode ser a ação do inimigo. E se for a ação do inimigo, ele vai adorar ver você entregando os pontos, não é não? Então, não entregue os pontos, viu? Seja firme, coragem, determinação, generosidade no seu coração, pensamentos bons, positivos, que tudo passa. Vai passar, você vai vencer essa dificuldade e caso seja problema seu, você mudando essa vibe, você vai afastar de você. E se for problema provocado pelo inimigo, você vai matar ele de raiva por ele ver que você está super bem.